Que Deus abençoe vocês, que essas, esses pingos de chuva que caem aqui, de forma até suave, representem as bênçãos de Deus sobre o lar de vocês, sejam derramadas bênçãos, muitas bênçãos, aquelas bênçãos que façam florescer, tudo de bom, tudo de agradável, tudo que traga muita alegria no coração de vocês, que as bênçãos de Deus sejam derramadas, Deus abençoe.